Toda a minha vida Eu só sei dividir com você Hoje é só meu, teu sentimento Não se apaga nem com o tempo Hoje sou sozinho Vivo o seu carinho Vivo cada dia Sem aquela alegria de ver Então sorriso fascinante Dá uma chance pra dizer Que eu choro toda noite ao lembrar Não dá pra dizer Tudo que o meu coração quer te falar Não dá pra dizer O que eu soube Sem você Eu te dei minha vida Sei que fiz de tudo Tantos desenganos Eu sofri por gostar de você De você, baby Sempre brincou com o sentimento Não respeitou o meu lamento Eu te dei meu mundo Nesse amor fui fundo Sofro todo dia Mas cansei De esperar por você Pensei nós dois a todo instante Vou adiante Pra dizer Que eu choro toda noite ao lembrar Não dá pra dizer Tudo que o meu coração quer te falar Não dá pra dizer Tudo que o meu coração quer te falar Não dá pra dizer Não dá pra dizer O que eu sofri Sem você Sem você Eu te dei meu coração quer te falar Eu te dei meu coração quer te falar Eu te dei meu coração quer te falar